Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver se chanter, se rir, se rir Se houve o cabeludo aparecer Na sua rua Destruindo ser saudades minhas A culpa é sua O rouco barulento do seu carro A velha calça desvoltada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim, lembrar de mim, lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor Até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas na mão dura não sou eu que lhe sorri Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E nessa hora você vai Lembrar de mim, lembrar de mim Lembrar de mim, lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim, lembrar de mim Lembrar de mim, lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Um grande amor não vai morrer assim Uma nova estrada Por isso, de vez em quando você vai Por isso, de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Agora não adianta nem tentar Me esquecer Tchau.